Estou aqui com o Xbox Show A caixa dele está aqui Eu não abri ainda, eu só abri aqui A tampinha aqui Acabou de chegar para mim Eu não faço a menor ideia se está funcionando ou não Então eu vou mostrar no início Toda a preparação que eu faço no Xbox Do início ao fim E para o pessoal estar vendo aí Como que é Desde quando chega para mim Até na hora que vai para a venda Beleza? Então vamos lá Deixa eu arrumar aqui Aqui está a caixa Vou abrir e vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí Esse vendedor está aqui. Esse aqui embalou relativamente bem, comparado aos vendedores aqui do Japão, a maioria não embala nada e são péssimos nisso, então esse aqui está que fez uma embalagem mais ou menos aí, vamos ver, infelizmente na caixa aqui tem alguns amassados, já consigo ver. Bem, a caixa em si, para ver alguns amassados aqui nessa região. Acho que no vídeo não vai dar para mostrar, mas mais ou menos aqui nessa região aqui, tem alguns amassados. Tem algumas marcas aqui também. É bem comum colocar esse plástico aqui para segurar, até mesmo eu às vezes coloco no envio, só que eu não deixo assim amassado aqui. porque o Xbox, essa caixa é meio frágil, ela não é uma caixa muito forte e o Xbox é bem pesado, então essa caixa aqui provavelmente está meio frágil aqui em cima. Então é para o Xbox não cair na hora que você pegar a caixa, essa tampa abrir, ela vai cair, alguns vendedores mandam esse plástico aqui. Vamos retirar. Como eu falei, é meio frágil aqui em cima. Como eu já deixei cabos na TV ligado ali para estar facilitando o teste aqui, eu não vou nem usar os cabos dele que veio, só para deixar mais rápido. E aí, eu vou deixar aqui. Legal, ele possui o plástico original, tudo junto com o console, aqui está o mesmo, tem um pouco de sujeira, normal, sempre tem, mas não foi aberto, as etiquetas estão aqui, mas eu vou abrir é claro, aparentemente quase não tem risco também, está em bom estado, esteticamente está em bom estado, agora vamos testar, vamos ver se vai estar funcionando, vamos pegar um controle aqui, controle é bem comum aqui o modelo japonês, os analógicos ficam meio esbranquiçados dessa forma aqui, acho que é por causa do tipo de plástico, plástico que eles usam aqui, tem bastante poeira até, tem que dar uma limpeza neles, mas tirando a poeira e esse plástico esbranquiçado aqui, de resto está em bom estado. Vamos ligar aqui, vamos ver, agora torcer para estar funcionando. Bem, aparentemente parece que está, esqueci de mudar o canal. Pois é, está funcionando, está pedindo data, data e hora, isso quer dizer que o supercapacitor provavelmente já foi para o saco, supercapacitor que eu vou retirar e trocar, espero que ele não tenha vazado, então é bem comum quando está pedindo data assim, é porque o supercapacitor provavelmente vai para o saco. Pode ver que o Xbox, ele tem trava de região, tá bom? Deixa eu ligar a câmera aqui. O Xbox ele tem trava de região, pode ver que o menu ali está totalmente em japonês, então para mudar o idioma do menu, é só ir na segunda opção. Desculpe, na última opção. Eu acho que ele já está na última dash, porque eu estou vendo todas as opções do menu aqui. Eu vou trocar aqui o idioma para... Deixa eu ver se tem português. Se tem português, então provavelmente já está na última dash. Eu vou ter que parar o vídeo aqui, porque vai acabar a bateria. Mas eu vou continuar com o vídeo depois. Aqui já está na última dash. Vamos ver se dá para mostrar a última dash aqui. Sempre a primeira coisa que eu faço é... O console está funcionando. Eu vou aqui ver a versão da dash, porque eu vou ter que fazer o softmod nele. E depois fazer um T-SOP. Então são dois tipos de destrave que eu vou estar fazendo. Na última dash o número é 5960. Vai aparecer ali no final desse texto. Vamos ver. Então voltando aqui. Já está na última dash. A 5960. Então... Agora já facilita bastante. Não preciso nem atualizar a dash. Só vou destravar. O destrave dele eu já mantenho aqui no memory card. O que eu faço é... Copiar para o HD. Copiar para o mais rápido rápido. O taken a 1150. Copiar para o HD. Copiar para o HD. São dois arquivos. Aqui ó. O softmod e o save. No caso O exploit. Então Hulk. Copiar para o HD. Copiar para o HD. Cada thusarinda segundo o HDhodger. Foi Então O softmod já tá no HD Agora vamos colocar o Splinter Cell Preciso de alguns games Tem 4 games originais que funcionam Pra fazer o destrave Pra console japonês, infelizmente Game japonês não funciona Tem que ser game asiático Que é um saco pra achar Bem difícil mesmo de achar essas versões asiáticas Porque a versão japonesa Nenhum game funciona, tem que ser a versão asiática Ah, então Vamos colocar ali Splinter Cell Torcer pra que esteja funcionando Eu também não sei se o CD Está funcionando ou não Bem Parece que está funcionando Vai carregar Carregou super rápido Isso quer dizer que o leitor está muito bom Quando o leitor está ruim Ele vai demorar pra carregar essa barrinha aqui Então Ótimo Start game Já parece ali o Linux Porque eu acabei de copiar O destrave pro HD Entrou na tela do softmod Primeira coisa Fazer o backup da Apple Da IPROM Então Fazer o backup aqui Esse softmod É só pra mim fazer Pra eu não conseguir acessar o TSOP depois Porque eu vou trocar Eu vou usar o TSOP que é bem melhor Fiz Aqui, então vamos voltar Já fiz o backup da IPROM Aqui Install Endure softmod 06 É pra HD Abaixo de 137GB 0.67 É pra HD maior Como o HD dele é original Vou usar esse primeiro mesmo Eu gosto da Segunda dash Aqui E agora vai Está instalando Pronto Já instalou o softmod Agora O console já está destravado Às vezes eu vendo o console Já dessa forma Mas nesse aqui Eu vou Dar um trato a mais nele Então Pode estar vendo ali HD original Tem só as duas partições A C e A E A E tem só 4GB livre Aqui E a C tem 135MB Apenas Aqui embaixo Pra quem nunca viu Não conhece o Xbox direito Que mostra a temperatura Da CPU E da placa mãe O HD aqui Se o leitor não está funcionando Quando você coloca o disco Aqui Que vai continuar Empty Quando ele está funcionando Ele vai aparecer Game Ou alguma outra coisa Ali A data Que a bateria Já era Então eu vou ter que trocar Ela não segura Aqui mais Bateria não Desculpa Supercapacitor Então é isso aí Agora o próximo vídeo A próxima etapa É abrindo ele Bem Aqui o console já aberto Já tirei a parte de cima Já tirei Tem dois parafusos aqui Que seguram o drive de DVD Mais um aqui embaixo Desse cabo Que segura o drive O HDD Então já tirei Pra facilitar E de resto Não abri nada Então Vou abrir agora Primeiro tiro o cabo flat Desencaixo Com o cabo de forward Cabo da front E o drive de DVD Também Aqui está a placa dele Pode ver É o modelo 1.0 Aqui no Japão Acho que só foi lançada Essa placa 1.0 Aparentemente Está em bom estado Pouca sujeira Mesmo na Na ventoinha Ali Pouca sujeira Mas eu vou dar uma limpada De qualquer forma Trocar a pasta térmica Também Aqui da CPU e da GPU Mesmo a ventoinha Aqui da GPU Quase não está suja Então Esse console Foi usado pouco Viu Porque Dá pra ver Que quase não tem sujeira Tudo aparentemente Em bom estado Aqui está o capacitor Problemático Exatamente Esse aqui Eu vou arrancar ele daqui Esse capacitor Quando vaza Ele corrói Tudo aqui Tem umas trilhas Aqui na parte de baixo Ele corrói E aí Dá problema Aqui na Na placa Aqui Para abrir a gaveta E ligar e desligar o console Às vezes dá outro tipo de problema Também Então é isso aí Bora agora para o segundo destrave Eu já fiz o jumper na placa Para o T-SOP São dois pontos Dois jumpers Que eu tenho que fazer na placa Mãe dele Um Do lado superior da placa E um do lado inferior Liguei o console Como já está com o soft mode Ele conhece o disco do Xen Ali está o Xen Vamos aqui no T-SOP Para copiar os arquivos Para cair aqui Eu vou escolher O tipo de BIOS que eu quero Eu sempre uso 52K Desculpe De 512K Placa 1.0 É 1.5 A minha é 1.0 A minha por ser 1.0 Ela consegue aceitar BIOS de 512K 1.0 E 1.1 Aceita BIOS de 512K Desculpe aqui A partição FG Eu vou querer Depois eu vou trocar o HD Ali já fala Só apertar o Y Vai começar A trocar BIOS Bora lá Apaga a BIOS Original da Microsoft Ou do soft mode no caso Também E Copia nova Copiando nova agora Tem que ficar esperto Na hora de fazer esse tipo de T-SOP Porque você tem que escolher Tem que saber o chip que você tem Porque o chip WinBond E também Sharp É diferente Então O meu não é nenhum desses dois Então A opção certa Bem simples Pronto Já fez o T-SOP Ligado novamente Agora vai aparecer ali Olha Nada que liga Executer 2 Isso aí que significa que agora o T-SOP que está ativando Não é mais o soft mode Então é o T-SOP O T-SOP é igual ao chip Na verdade A B-Strave Tem praticamente as mesmas funções Exceto o O X-Secuter 3 O X-Secuter 3 Que é o melhor chip que tem Mas era bem difícil de achar Tirando esse chip Porque ele aceita BIOS de 1 MB Mas tirando esse chip Nenhum outro chip É melhor que o T-SOP Se for nessa versão Que eu estou usando aqui Que é 1.0 e 1.1 Ali ó Executer Proxima e Box Então Ele vai entrar No menu Ah, eu estou com o disco Vou tirar o disco Se não vai A boot no disco O disco Está o menu Então é isso aí Próximo passo agora Retirar o capacitor do clock E Trocar a pasta Então Obrigado.